Música Prezados ouvintes, eu neste momento eu saldo a todos com a paz do Senhor e também rogo nesse instante que as bênçãos de Deus Pai nosso Criador também de Jesus nosso Senhor, a qual da nossa Rainha dos Céus, nossa Mãe Maria Santíssima também da nossa querida, bendita e Santa Vó Rosa, o Espírito Santo Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor também de nosso amado, querido e estimado Santo Irmão Aldo o Santo Profeta da expansão desta Santa Igreja Postólica de todos os santos e anjos da glória celestial Anjos Poderosos está sempre com Deus Pai nosso Criador e teus santos de grande autoridade que as bênçãos desses santos poderosos estejam com todos os ouvintes e portanto, sinta-se bem, sinta-se à vontade eu falo a todos a respeito de um valor muito precioso muito importante para todos os ouvintes portanto, tem uma palavra de nosso querido, estimado Santo Irmão Aldo quando ele esteve no teu corpo físico que ele governou a Santa Igreja Postólica por 44 anos no teu corpo físico é claro que hoje em dia ele permanece com todos aqueles que confiam nele crê nele de todo o teu coração e ele está presente olhando, abençoando, protegendo livrando os perigos do mal quando falamos também de nosso querido, estimado Santo Irmão Aldo é falar da Santa Vó Rosa, o Espírito Santo Consolador de Jesus, de Maria Santíssima e de Deus Pai nosso Criador porque o poder do Espírito Santo, Deus Pai nosso Criador de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa está também com o nosso querido, estimado Santo Irmão Aldo que ganhou esse galardão precioso e foi ungido por Deus e por a glória do Espírito Santo para, nesses dias presentes comandar esta Santa Igreja Apostólica e doutrinar, ensinar, inspirar um povo para que seja zeloso de boas obras Santo Irmão Aldo, ele recomendou a todos que procurassem frequentar as reuniões da Santa Igreja Apostólica e também, além de frequentar as reuniões ensinou que os apostólicos lhe dessem valor nas congregações até porque há muitas congregações que são espalhadas por nosso país portanto, a cada congregação desse valor nas reuniões nas suas localidades frequentasse para que possa manter a mesma em honra e bom testemunho para a glória de nosso Deus Pai nosso Criador principalmente para Santa Vó Rosa que também recomendou muito e deixou registrado nos livros do Evangelho do Rei dos Céus portanto, a recomendação do Santo Irmão Aldo é que todos viessem frequentar as reuniões também para que viessem receber as bênçãos de Deus e dos santos porque em cada reuniões se faz presente os santos e anjos para abençoar a todos que conchegam a esta reunião conforme tem aqui uma palavra do Santo Irmão Aldo num boletinho escrito 2772 16 de fevereiro de 2012 aqui tem uma palavra do nosso querido Santo Irmão Aldo ele disse assim nosso Santo Primaz deixou bem claro e recomendado eu Irmão Aldo dou essas explicações para que todos compreendam como o trabalho da igreja está sendo realizado e para que deem muito valor às reuniões de sua congregação como mais uma preciosa oportunidade de fortalecer sua alma e sua fé peço também que valorizem o esforço que é feito para manter o trabalho de nossa igreja em plena atividade sem interrupção de qualquer das nossas atividades estimados irmãos e irmãs se esforcem a fim de ajudar a nossa igreja a seguir avante e sempre vitoriosa em nome de Jesus nosso Senhor de Maria Santíssima e da Santa Amor Rosa dou-lhes a minha benção de profeta apostórico palavra santa e santificada sublime virtude do nosso amado querido e estimado santo irmão maldo e para todos aqueles que vivem nesta terra crê nesse santo dê valor nas reuniões dê valor em cada congregação o povo deve dar valor na sua congregação frequentar as reuniões esse trabalho maravilhoso que a Santa Amor Rosa e o Santo Irmão Aldo constituiu ou seja construiu para o bem do povo apostórico e para o bem daqueles que vêm muitas vezes visitar uma reunião da igreja apostólica sinta bem e seja fortalecido amados e ouvintes recebam a benção da Santa Amor Rosa e do Santo Irmão Aldo de Jesus de Maria Santíssima e de Deus Pai nosso Criador hoje e sempre Amém